Acredito que todo mundo aqui ainda tenha memórias bem vivas do John Lineker, né? O mão de pedra que lutou no UFC até abril de 2019 e saiu de lá 12-4. Pois bem, pra quem não acompanhou depois disso, ele assinou com o One FC na sequência e lá no Oriente tá simplesmente imbatível, deixando corpo atrás de corpo estendido no chão. Ah, Renato, ganhou de quem? Porque fora do UFC só tem baba. Calma aí, tem certeza? A estreia já foi contra o Muim Gafurovi, ó o Ovi aí no final do nome, que geralmente representa problemas, né? Aquela região lá do Cáucaso, da Rússia, e o cara é a maior promessa do One FC nessa categoria. Tava 16-2 e é bem maior do que o Lineker. Depois ele pegou o filipino Kevin Bellingham, ex-campeão interino e linear da categoria, o único que venceu o Bibiano Fernandes no One. Resultado, KO feio. Já ontem foi a vez do americano Troy Wharton cair. Ele era 7-1 e representava a Sanford MMA, de Gilbert Durinho, Michael Chandler, Henry Ruff de companhia. Ou seja, zero carninha macia, só pedreira. Foram três atuações de gala do Lineker, que tem apenas 30 anos. Se bobear, nem no auge chegou ainda. Ele já desafiou publicamente o Bibiano Fernandes, que não defende o cinturão, desde outubro de 2019, e a chance de pegar o Tyroshot é grande. Não me entendam errado. O Bibiano, obviamente, é uma luta das mais complicadas. Sempre foi um dos melhores do mundo fora do UFC. Multicampeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, um dos principais parceiros de treino do Demetrius Johnson por anos. Mas o Bibiano também tá com 41 anos, e se o Lineker mantiver a luta de pé, a chance é das mais relevantes. E aí, em caso de sucesso, em um outro cenário, com uma nova roupagem, imagina como a carreira do cara seria revolucionada. Pra vocês verem que nem sempre vale a pena ficar ali insistindo, dando murro em ponta de faca. Se mudar, muitas vezes pode ser a melhor estratégia. No One FC, por exemplo, o Lineker não precisa enfrentar, bater de frente com o maior vilão da sua carreira até agora, o corte de peso. Sim, ele segue sendo o peso galo. Acontece que lá em Singapura, peso galo até 65,8 quilos. E o cara simplesmente floresceu perto do peso natural. Pra quem não lembra, ele foi demitido do Ultimate por isso, né? Não bateu o peso 5 vezes. É muita coisa. Na época, Dana White até disse que os matchmakers estavam muito frustrados com ele, e que a postura era absolutamente antiprofissional. Logo depois de uma entrevista ao site The Athletic, Lineker fez até uma meia-culpa bacana, reconheceu os erros, e disse que só queria seguir em frente com a carreira. O ponto aqui é que se o Lineker continuar lutando nesse nível, ao final do contrato atual de 6 lutas, né? Ainda faltam 3. Ele vai estar muito valorizado, mais maduro e ainda jovem. No One FC, inclusive, ele conseguiu aumentar a frequência, que era uma das suas principais reclamações, um dos principais problemas com o pessoal do UFC. Então, esse momento de valorização pode vir mais cedo do que tarde, talvez já até em 2022. Porque, obviamente, o preço pra assinar quando você tá em baixa, recém-demitido por conduta antiprofissional, não é o mesmo preço de quando você tá em alta, campeão de um grande evento e nocauteando todo mundo. Claro, primeiro precisa passar pelo talentoso Bibiano. Mas hoje mesmo já dá pra imaginar, de repente, no futuro, caso ele queira voltar pra categoria até 61 quilos, John Lineker versus Juan Archuleta ou até Sérgio Pets, né? Que os dois disputam o cinturão dos galos do Bellator no próximo dia 7 de maio. E sei não, é coisa de maluco. E que tal John Lineker versus Piotr Jan ou até Alexander Volkanovski? Qual fã hardcore e da violência pura e raiz não gostaria de ver isso? Com 66 quilos mesmo, reforçaria, e muito, o plantel do Bellator. Lineker versus Patrice Pitbull, por exemplo, caso as portas do UFC estejam definitivamente fechadas. Ou Lineker no GP da PFL, lutando por 1 milhão de dólares contra um Lance Palmer da vida. A moral da história é que, pra quem não lembra, esse cara só não disputou o cinturão dos moscas no UFC porque não conseguia bater o peso. E com 61 quilos lá, só perdeu pra TJ de Lashaw, ex-campeão, e Cody Sanhegan, exatamente os dois caras que vão fazer o Tyrell Eliminator na próxima rodada. Detalhe 1, a derrota pro grandalhão Sanhegan, o baita striker que tá nocauteando todo mundo, foi por decisão dividida. Ou seja, um dos jurados marcou luta pro Lineker. Tirando o Aljamã Sterling, é indiscutível que, dentre oito lutas, o Lineker foi o adversário mais duro do Sanhegan no UFC, mesmo considerando a diferença de tamanho. Detalhe 2, TJ de Lashaw, outro cracaço da trocação que encarou em pé, de forma franca, é Cody Garbrandt, o Dominic Cruz e companhia, contra o Lineker virou wrestler. E esse cara segue remando forte, voltando a ter destaque e muito próximo de afivelar um cinturão dos mais importantes. Coisa, por exemplo, que os ex-campeões do UFC, Ed Alvarez e Demetrius Johnson, que foram pra lá a peso de ouro, ganhando sete dígitos, ainda não conseguiram. E como sempre, pessoal, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre esse ressurgimento, esse renascimento do John Lineker, que tá simplesmente imbatível depois que deixou o Ultimate? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra concorrer a sete camisas do sexto round em abril, participar do nosso conteúdo exclusivo e, também, claro, fazer o canal crescer. Clique, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que nesse sábado tem a live dos membros, em que eu entro aqui 4 horas da tarde ao vivo, pra responder todas as perguntas de vocês sobre o UFC 261. E ontem à noite teve a primeira superprévia do UFC 261, em que eu analisei os detalhes de Jorge Magidal versus Camaro Usman e disse quem eu acho que é o grande favorito dessa vez. É só clicar no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.